Quer economizar de verdade? Vem pra casa super saldo! Olha só, eles são especialistas em mercadoria ponta de estoque, monstruários, lotes de leilão, são descontos de até 50%. TV, notebook, tem geladeira, tem um monte de produtos pra você economizar. Quer um celular mais simples pra você usar WhatsApp e redes sociais? A partir de R$199,00 você encontra aqui. Samsung J7 Prime, 32GB, por R$699,00, eles têm diversos modelos de iPhone. O mais vendido é o iPhone 6, 16GB por R$999,00. Quer um mais top? Tem o iPhone X, 64GB, por R$3.899,00. Descontos de até 50% você vai encontrar aqui ainda. Tudo com nota fiscal e garantia, e eles parcelam em até 12 fases fixas. Vem pra cá então, Rua Doutor João Ribeiro, 354, fica ao lado do Shopping Penha. Siga nas redes sociais, tem sempre novidades pra você. E o WhatsApp 957807040casas, super saldo, vem!